Francis e seu teclado Eu vou beber, vou beber, eu vou beber Eu vou beber, vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber até cair Se a mulher que eu amo não me der uma chance não volta pra mim Eu tô deprimido, quase vencido pela solidão Pois a Samara arrumou as balas e me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou provar do tumbeco, chorar e beber Eu vou beber, vou beber, eu vou beber Vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber até cair Se a mulher que eu amo não me der uma chance não volta pra mim Eu vou beber, eu vou beber até cair Se a mulher que eu amo não me der uma chance não volta pra mim Vou na casa da menina porcaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho e frego na cara Na cara, na cara Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu e meu amigo eu tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres pra cima O negócio bom é chamego de menino Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu e meu amigo eu tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres pra cima Venha, 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 agora tô mesmo é da menina Na casa da menina porcaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho e frego na cara Na cara, na cara Na casa da menina porcaria na sala Na sala, na sala Pego danadinho e frego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu e meu amigo eu tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres pra cima O negócio bom é chamego de menino Aí eu fico doido e começo a tomar mer Aí eu e meu amigo eu tenho um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres pra cima Venha, 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 agora tô mesmo é da menina E aí E aí E aí Meu amor Vim aqui só pra te ver Eu que realmente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha meu amor, eu gosto muito de você Olha amor, tudo que aconteceu Foi porque eu vivi um gole a mais Mas eu sei que o seu amor é meu Eu te juro, nunca beberei jamais Olha amor, tudo que aconteceu Foi porque eu vivi um gole a mais Mas eu sei que o seu amor é meu Eu te juro, nunca beberei jamais Nunca mais Meu amor Vim aqui só pra te ver Eu que realmente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha meu amor, tudo que aconteceu Olha meu amor, eu gosto muito de você Olha amor, tudo que aconteceu Foi porque eu vivi um gole a mais Mas eu sei que o seu amor é meu Eu te juro, nunca beberei jamais 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 Olha essa menina Olha essa menina Dançando aqui no salão Olha essa menina Dançando aqui no salão Quando ela rebola Arrebenta o coração Quando ela rebola Os machos ficam doidão Mexa a bundina E rebola Deixa o macho enlouquecer Mexa a bundina E rebola Faz o teu corpo tremer Mexa a bundina E rebola Deixa o macho enlouquecer Mexa a bundina E rebola Faz o teu corpo tremer Olha essa menina Dançando aqui no salão Olha essa menina Dançando aqui no salão Quando ela rebola Arrebenta o coração Quando ela rebola Os machos ficam doidão Mexa a bundina E rebola Deixa o macho enlouquecer Mexa a bundina E rebola Faz o teu corpo tremer Mexa a bundina E rebola Deixa o macho enlouquecer Mexa a bundina E rebola Faz o teu corpo tremer Todo mundo vai saber Como eu gosto de você Nunca disse a ninguém O que agora vou dizer Quando eu te conheci Logo me apaixonei Com grande amor sincera Você todinho Me entreguei Com grande amor sincera Você todinho Me entreguei Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto Já me sinto Já me sinto Dono do seu coração Ai meu Deus que emoção Já me sinto Já me sinto Dono do seu coração Ai meu Deus que emoção Todo mundo vai saber Como eu gosto de você Nunca disse a ninguém O que agora vou dizer Quando eu te conheci Logo me apaixonei Com grande amor sincera Você todinho Me entreguei Um grande amor sincera Você todinho Me entreguei Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo só você Já me sinto Já me sinto Já me sinto Dono do seu coração Ai meu Deus que emoção Já me sinto Já me sinto Dono do seu coração Dono do seu coração Ai meu Deus que emoção Francis e seu teclado Francis e seu teclado Menina eu quero o seu amor Menina eu quero o seu amor Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calça e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina 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 eu quero o seu amor Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero você Chega de viver sozinho Menina eu quero o seu amor Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase de louco apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa eu não consigo Chamar a sua atenção Fico quebrando a cabeça Morrendo Por ela na solidão Menina Menina eu quero o seu amor Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero o seu carinho Chega de viver sozinho Menina eu quero o seu amor Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero você Chega de viver sozinho Ó o tamanho da coincidência Vejo o que me aconteceu Ela veio morar de frente O apartamento meu Ligo pela vidra se eu vejo Ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça E me perdoa No mundo da lua Menina Menina eu quero o seu amor Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero você Chega de viver sozinho Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero o seu carinho Menina eu quero você Chega de viver sozinho Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Que eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Tenho que Mesmo querendo Ficar contigo Mesmo sabendo Que é ruim Ficar distante De quem na vida Te ama tanto Vou procurar Não te esquecer Vou te lembrar Muito querida Eu vou te amar Eu te amarei Vou te falar Sempre te amei Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito meu coração Não chore não Não chore não Vou procurar Não te esquecer Vou te lembrar Muito querida Muito querida Eu vou te amar Eu te amarei Eu te amarei Vou te falar Sei que sou bem forte Mas quero ter a sorte De ser feliz um dia Pois eu só queria Ter um grande amor Se não me derram fora Estou chegando agora Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu calor Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu calor Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Sei que sou bem forte Mas quero ter a sorte De ser feliz um dia De ser feliz um dia De ser feliz um dia Pois eu só queria Ter um grande amor Se não me derram fora Se não me derram fora Estou chegando agora Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu amor Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Quero teu amor Eu quero teu calor Mentina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Música Menina, teus olhos teus, os seus olhos tem um imã Esses olhos a cor da noite, me acende e me ilumina Essa magia em torno deles, não tem explicação Tenho mesmo que amar você, pois estou morrendo de paixão Tenho tido muitos amores, mas são coisa de momento Só você ficou pra sempre, o resto do meu pensamento Já passaram muitas noites, nenhuma dela não dormi Pois fiquei o tempo todo, só lembrando de você Só lembrando de você, lembrando de você Você disse que me amava e agora você quer Vem deixar, não vai dar, não vai dar Sabe aquele carrão que é sua paixão e você quer pegar Tá com papai, só com papai Você que achou que eu ia sofrer, que eu ia chorar Não vai dar, não vai dar Você disse que me amava e agora você quer Vem deixar, não vai dar, não vai dar Sabe aquele carrão que é sua paixão e você quer pegar Tá com papai, só com papai Você que achou que eu ia sofrer, que eu ia chorar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar O bairro vai comendo solta a noite inteira Começa cedo e não tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outros só pelo prazer de se abraçar Todo mundo se divertir, que vai até o outro dia clarear Quem já chegou a certo passo nessa dança Quem não chegou a certo passo pra chegar Casal do passo, solto no salão inteiro Um casalzinho quase não sai do lugar Que tal mais alguém pergunta e ele responde O baile é bom, mas bom também é namorar Quanta alegria está no rosto dessa gente Esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada o safoneiro toca forte O baile esquenta e o povo começa a cantar Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais Tem sempre alguém de longe olhando, alguém que ama Há muitos tempos e nunca pôde lhe falar Tira pra dançar e pra constante a noite inteira Depois do baile estão falando em se casar O sol nascendo e o safoneiro continua O baile acaba e ele não para de tocar Sai pela porta, todo mundo vai seguindo E pela estrada o povo todo a cantar Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais O seu garçom pra ver pra paraíba O seu garçom pra ver pra paraíba O seu teclado já tá por aqui Só no pancadão, no forró é assunto Bebendo e dançando, cantando assim Pode mexer, pode rebolar O seu teclado não pode parar Pode mexer, pode rebolar O seu teclado não pode parar O seu teclado nasceu no Mará Hoje é sucesso em todo lugar Quero a mulherada que nesse forró Já bebeu comigo, curti de dançar Pode mexer, pode rebolar França e seu teclado não pode parar Pode mexer, pode rebolar Pra mexer, pode mexer, pode mexer, pode mexer O seu teclado não pode parar Valeu galera, é Francis Teu Teclado e o telefone para contato é 976-8150-38 Quero mandar um alô para todos meus amigos forrozeiros E agradecer por mais uma gravação Com apoio e participação de nosso amigo Gonzaguinha Valeu, obrigado